Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui logo cedo pro nosso café, coisa boa, olha aqui ó, cedinho, nosso café quentinho. Para as primeiras informações sobre o nosso Vasco, chega deixando o seu like, comenta e compartilha, manda pra geral, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, deixa eu ajeitar aqui a câmera, aí sim papai boa, porque olha aqui, 181 votos a favor, 1 foi contra, 7 abstenções. Seguinte, recomendando que 70% da SAF seja vendida a 777 Partners. Passou no Conselho Deliberativo com 95% de aprovação. Agora, o próximo passo, conforme nós estávamos noticiando aqui no canal, aliás, desde terça-feira, dia 7 de agosto, domingo, sem ser o próximo, vai ter o jogo com a Chapecoense, o outro domingo, eleição híbrida, votação presencial ou online, o sócio vai escolher, na sede do calabouço, de 10 da manhã às 10 da noite, porque o estatuto prevê que a eleição tem que terminar às 10 da noite. Presidente da Assembleia Geral, Otto Carvalho, vai convocar hoje a AGE para essa data, 7 de agosto. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que eu vi na reunião de ontem, acompanhei pela Vasco TV, que transmitiu ao vivo, aliás, muito boa essa iniciativa, porque aproxima cada vez mais o torcedor de dentro do Vasco. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, olha, quem for hoje a São Januário, não quiser tirar da cabeça que o fanático vascaíno, os nossos bonés, eles estarão à venda com a galera do Desbravador Cruz Maltino, que tem uma estrutura montada ali em frente ao restaurante do Vasco, na sede do Vascão, lá em São Januário, e o André, do Desbravador Cruz Maltino, vai estar com a equipe lá, e os bonés do Vascão, aqui, do canal do fanático vascaíno, aí sim, papai. Não vão sair da sua cabeça, é só você comprar. E o que é melhor, não tem frete, você chegou lá e comprou. Azevedo não voa jogo, então, você entra em contato com o Instagram do Desbravador Cruz Maltino, e ele manda para todo o Brasil. Aí tem o frete pequenininho, mas tem o frete também. Amanhã, ou melhor, é amanhã, a partir de sexta-feira, ele já envia para você. Hoje é em São Januário, direto com o Desbravador Cruz Maltino. Antes da reunião do Conselho Deliberativo, cinco beneméritos conseguiram uma liminar na Justiça, mais uma vez o judiciário sendo ocupado, para que o Vasco seja obrigado a apresentar os contratos, da SAF, daquela ladainha de sempre. Um deles, inclusive, se ausentou da reunião, falou, olha, já que eu não vou ter o contrato em mãos agora, não me sinto, vou sair fora da reunião. Saiu. O voto dele nem foi computado, nem como abstenção, porque como ele estava fora da reunião, não foi computado pelo presidente Carlos Fonseca, do Conselho Deliberativo. Dentre as cinco figuras, uma delas é muito conhecida, inclusive, uma figura que, durante toda a campanha eleitoral do Luiz Roberto Levenciano, participou de várias lives também, opinativo, forte. Tá bom. Só acho que esse grupo e outros que já procuraram a Justiça com o mesmo intuito, eles querem apenas empurrar um pouco mais com a barriga para impedir que o Vasco consiga, dentro da janela de transferências, constituir sua SAF, fazer dinheiro, reforçar o time, subir para a série. Eles não querem isso. Eles querem que o Vasco viva como eles vivem, num pântano, naquela coisa, na sombria. Eu sou a solução, eu tenho, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada. Muitos deles nem eram conhecidos dentro do Vasco e apareceram nesse processo eleitoral, mas muitos estão no Vasco há muitos anos e não tem nenhuma solução. Mas eles bradam, dizem que tem a solução, que eles vão fazer, vão acontecer, não tem nada. Tem risco da AGE não sair dia 7? Sempre tem. O judiciário está aí. Aquela é judiciária muito ágil, nas questões envolvendo o Vasco. Eu gostaria que fosse em outras questões também. Eu tenho um processo que está há quatro anos no judiciário. Mas quando envolve o Vasco, rapidamente resolve, eliminaram o recurso e tal. Enfim, tem isso também. Bom, em relação a SAF, torcedor, o que eu quero passar para vocês? Dia 7 vai acontecer a votação e vai passar de 80%, que eu sempre falei. Tem uma galera que diz, ah, ontem foi 95%. Chora não, se quiser vai torcer para o Figueirense, torcer para outro time. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Dia 8, que é o primeiro dia útil após a constituição da SAF, a aprovação, vai se construir empresa. Abrir CNPJ, procurar junta comercial, abrir conta em banco. Isso leva em torno de 10 dias. Mas, Evedo, e aí, como é que vai ser o esquema? O Vasco vai perder a janela? Não vai perder a janela, porque já há coisas engatilhadas. E com a certeza de que o sócio também, que é a 777, sendo detentora de 70% da SAF, ela vai fazer um aporte, ponte, para quando constituir toda a operação, o Vasco vai constituir primeiro 100% SAF e Vasco, e aí o Vasco vende 70% dessas ações para a 777 Partners, tendo em vista que o sócio vai aprovar essa mudança. E aí o Vasco vai utilizar o recurso. 120 milhões chegam nesse ano, nesse ano, fechando os 190 iniciais. Lembrando que nos 36 meses, a empresa tem que aportar 700 milhões de reais. Isso consta em contrato, e foi dito, inclusive, ontem, pelo segundo vice-presidente-geral, Roberto Tuchestrada. Ele falou, olha, pode fazer antes? Pode. Mas eles têm 36 meses para fazer. E nesse ano, a informação que eu tenho, já foi dito, inclusive, na apresentação também da 777, na outra reunião, que já chega com 120 milhões de reais. Então o Vasco vai conseguir montar um time forte, para subir na Série B, não vai trazer grandes jogadores, não vai. Torcedor, não há negociação em andamento para trazer o Paulinho. Nesse momento, o Leverkusen recebeu três propostas de um clube inglês, de um francês e de um espanhol. Não fechou venda. As negociações para o Paulinho sair do Leverkusen seguem. Dentre as propostas, uma delas foi de 8 milhões de euros e ficando com o percentual de uma futura venda. E não aconteceu o acordo, mas deve acontecer. Lembrando que o Leverkusen pagou 18 milhões ao Vasco quando levou o Paulinho para lá. Não está descartada uma volta ao Brasil? Claro que não. O Paulinho pode voltar, se dá bem, voltar para a Europa. Legal. Mas nesse momento, não tem negociação. Johannes, que é um dos diretores da 777 Partners, gosta muito do Paulinho, que mostra que tem bom gosto. Nós também gostamos, mas nesse momento não tem negociação. Então não vou enganar você, torcedor. Ah, está chegando, vai assinar a conta. Não, não tem. Assim como o treinador também. Hoje, Emílio Faro dirige o time do Vasco. Nem falei do jogo de hoje, né? O cafezinho hoje está repleto. Vou deixar para falar sobre time Maracanã no vídeo de meio-dia, que eu encontro você também aqui na nossa segunda edição. Combinado? Deixou o seu like? Chegou aqui até o final? Coisa linda, hein? Nosso boné? Hoje lá em São Janu, hein? Com a tropa do desbravador Cruz Maltino. Leva o fanático para a sua casa, que vem mais novidade aí. Tamo junto! Aqui é tudo nosso e nada deles. E seis e meia da noite começa a nossa transmissão. Mas meio-dia tem outro vídeo. Até lá!